E o Slim de hoje já está no ar! Você vai acompanhar a primeira edição do Festival Viva La Carne. O restaurante Laganadaria trouxe para Terezina dois chefes renomados. Hipnose. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta arte milenar. Através de um bate-papo descontraído com um hipnólogo que esteve em Terezina esta semana. Vamos falar de gastronomia, uma receita deliciosa, uma lagosta grelhada. E ainda, vamos viajar pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Tudo isso no Slim de hoje, que já está no ar. Música Programação Neurolinguística para a auto-hipnose é a temática trazida para Terezina através da visita do Brendan Augusto. Uma série de indicações. Você já imaginou tratar fobias, até mesmo ansiedade, depressão e até mesmo driblar, a gente pode dizer o terrível calor de Terezina com o poder da mente através da programação neurolinguística. Seja bem-vindo ao nosso programa para falar de um assunto tão importante que é a hipnose. As pessoas têm aquela ideia de que a hipnose é um outro conceito onde já entra o transe, onde já entra uma situação que as pessoas ficam com medo do desconhecido. Desmistificar seria também uma das funções do hipnólogo. Com certeza. Eu acho que o grande trabalho de todo hipnotista é desmistificar a hipnose. Porque muitas pessoas ainda têm esse conceito errado do que é o transe, do que é esse estado, de como a hipnose funciona. E basicamente a hipnose é um estado naturalístico. A gente experimenta esse estado todos os dias. Então as pessoas não precisam ter medo da hipnose. Na verdade a hipnose é algo que pode beneficiar muito a vida de todo mundo. No caso você falou, beneficiar. Quais são os principais benefícios proporcionados pela hipnose? Se, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma na infância, ela tem um evento que já aconteceu com ela, aquilo ela acaba vivenciando aquela emoção no hoje, no presente, porque o nosso cérebro só opera no presente. Aquela emoção que você viveu talvez na infância, aquele trauma, aquele acidente de carro talvez, e a pessoa ela cria uma fobia de carro, de andar de carro, isso é porque o cérebro dela aprendeu, olha, o carro é perigoso. Então é algo emocional, é psicológico. O nosso cérebro está criando ali uma maneira de nos preservar, de nos manter seguro e garantir a nossa sobrevivência, certo? Então quando a gente mostra para o cérebro que ele não precisa ter esse medo, a gente muda essa programação que ele tem, a forma que ele está interpretando esse evento, essa lembrança, a gente consegue resolver o problema. A gente consegue fazer uma pessoa que tem uma fobia de carro, ela dirigir um carro naturalmente, ela superar essa fobia. Ela mesma se ajudar. Exatamente. E isso a gente pode usar a auto-hipnose. Quando a pessoa está hipnotizada, a magia da hipnose não acontece por causa do hipnotista. O hipnotista é só um guia, ele é um facilitador. Então a pessoa é ela que cria a magia, é o cérebro dela que faz todo o processo. O hipnotista é um guia apenas. Nós temos ferramentas para guiar as pessoas dentro da própria mente delas e encontrar soluções, encontrar as melhoras e mudar as crenças e os hábitos. Quando a gente fala dessa relação, PNL, para quem não sabe, PNL é a sigla de Programação Neurolinguística, que é exatamente associado à auto-hipnose. Existe algo em comum entre as duas? A PNL, ela descreve muito bem como o nosso cérebro processo de informações. Eu falo que se existisse um manual do cérebro, esse manual seria a PNL. Ele consegue descrever muito bem a forma que a gente codifica as informações, a forma que a gente percebe o mundo, como a nossa percepção é formada, como as nossas crenças afetam a nossa realidade. Então, quando a gente pega esse entendimento que a PNL proporciona e utiliza isso junto com a hipnose, que é você conseguir acessar de forma mais eficaz o seu subconsciente, a sua parte mais sábia, onde está o verdadeiro você, a gente consegue fazer as mudanças bem rápido. Porque a gente, às vezes, tem aquela ideia de que as nossas programações, o eu, o eu consciente, é que a gente tem um controle no eu. Só que não é, não é. Tudo é questão de crença, tudo é questão de programação. E você faz o que você está programado para fazer. Muitas pessoas já conhecem o trabalho do Brandon, inclusive ele tem um canal no YouTube onde você pode conhecer mais detalhadamente tudo que a gente está fazendo. É fácil acessar o canal. É só entrar lá no YouTube, youtube.com.br.brandoaugusto.bh ou você pode procurar pelo nome do canal, que é o Cérebro Use o Seu. Gente, o Cadu Leite é Master Practitioner em PNL e vai falar um pouco mais sobre a experiência. Quando a gente fala que hoje a programação neurolinguística é extremamente importante quando se trata da própria auto-hipnose. De que forma você procura avaliar os benefícios e as vantagens. A gente pode dizer não só a curto prazo, Cadu, mas também a longo prazo para toda a vida. A programação neurolinguística é extremamente efetiva por si só. Depois que eu descobri a hipnose e passei a aplicar a programação neurolinguística associada à hipnose, esse efeito foi extremamente potencializado. aumentando a durabilidade disso, a força com que isso age, quanto reduzindo o tempo necessário para que você faça uma programação dessa. Então, uma fobia que a pessoa carrega um peso nas costas enorme, que parece ser uma besteira para você ou para mim, como não andar de elevador, por exemplo, ou não andar de avião. Então, porque tem um temor inconsciente, o inconsciente da gente é muito mais poderoso do que o consciente, você consegue, em uma sessão de uma hora, reprogramar e a pessoa simplesmente perde aquele impedimento inconsciente que ela tem. Porque nunca o nosso consciente vai conseguir dominar o inconsciente. A hipnose, ela traz culturalmente uma série de crenças populares de temor em relação à hipnose. Então, as pessoas pensam, ah, meu Deus, a hipnose é o hipnotista dominando a mente de quem está sendo hipnotizado. E não é. A mente poderosa na hipnose é a mente que se concentra, é a mente de quem está sendo hipnotizado. Ninguém é hipnotizado sem desejar ser hipnotizado. Ninguém vai hipnotizado pelo poder do hipnotista. Pelo contrário, ele precisa querer e os benefícios maiores são conseguidos por quem é hipnotizado. E quando você aprende a fazer isso em você, você ganha um mundo do tamanho do seu inconsciente para você viajar e dizer aquilo em que você precisa evoluir, aquilo em que você quer e almeja evoluir na sua vida. Muito obrigado pela participação e então aproveitar para fazer um convite para as pessoas conhecer um pouco mais sobre a importância da hipnose e aliada também à programação neurolinguística. Isso, ótimo. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, Facebook eu tenho uma página lá, uma fanpage, Coach Caduleite. Quem quiser me seguir, vai lá, tá facinho, conhece um pouco mais sobre o meu trabalho e lá tem todas as instruções. Eu tenho um site também, www.caduleite.com.br. Fácil? Vai lá, dá uma olhadinha, entra em contato. No próximo bloco vamos viajar até São Paulo, conhecendo um pouco mais sobre o Museu de Arte, o MASP e ainda a gastronomia, uma receita deliciosa, lagosta grelhada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho